E aí galera, tô aqui o Zóinho. E aí Zói? E aí velho. Bom dia gente. Bom dia. E aí Chippa? Bom dia. Você tá bom? Tá ficando um trapo nessa cabeça. Zóinho, eu não tô entendendo. Esses cavalos assim, tudo já pronto, encorado, é pra quê? Tá sabendo não? Não. Vamos pegar um boi. Hoje? Hoje. Tu me ligou pra eu vir, mas tu não disse o que era. É um boi, pô. É mesmo? É, a Deus querer da nossa senhora aparecida, que é a nossa... Pega, pega, não pega o quê? Rapaz, então tem pega hoje? Champo vai não? Vai. Vai mesmo, bicho? Tu vai, Champo? Vou. Mas tu vai entrar no pau mesmo? Não, eu vou correr no mar, pô. Ah. É cheio de piadinha. Eu vou correr no pau, pô. Ele entra. Ah, pô, e aí aonde Zói? Lá? Pra que banda? Lá perto onde nós pegamos aquele outro, daquela vez. Aquela primeira que a gente foi. Do campo verde. Ahn. O cara não quer da Quixabeira lá, a três quilômetros. Quixabeira lá a três quilômetros. Aí essa cabeçada tava meio ruim, aí eu... Aí tu deu um grau. Pois é, galera. O Igor tá chegando, né Zói? Tá chegando? Tá chegando com o caminhão pra levar os animais. Vou pegar esse outro por aqui, viu? Hum. E você, Champo? Tá bom? Eu tô bom. Deu, Salvador? Bom dia. Tá bom mesmo? Bom. Então você não vai entrar na madeira, não? Não, eu vou correr no mato. Que negócio é entrar na madeira, rapaz? Ah. Então tá. Você é cheio de piadinha ali, hein? Não, eu tô só falando. Olha aí, galera. Os cavalos já tá aqui no ponto. Aqui é sorteio de medalha, é? Não. Ah, sorteio ou não pega boi? Aqui hoje, aqui é pra igos vestir, ó. É os cordigos? É. Eu vou usar esses aqui hoje. Pronto. Cavalei esse aqui, Zói. Que eu não... Esse aí chama... Trenchedo. Esse é diferente. Botou o nome do outro. Não. Ô, Trenchedo não. Trenchedo é o que você vendeu. Trenchedo é o que você vendeu. Esse aí é repórter. É repórter? Acho que é repórter. É repórter? É. Pronto. Tem. Ele tem tanto nome que os que ele já vendeu, ele sai botando de novo nos que ele já tem, comprou de novo. Isso é por aí. Depois funciona. Esse é repórter. Eu vou estar tirando essa cabeçada toda hora. Aqui é medalha. Já tá pronto. Esse aqui é o mala, viu? Esse aí é o mão da boca. Ó, agora o bicho chegou, engordou, hein? Esse aí é o veterano, não é? Engordou, viu? Mostra o povo aí agora. Olha aí, galera, o povo que tava falando que era pra dar de comer o cavalo, olha como é que tá aí a medalha, ó. Foi delgado. A medalha tá bem melhor agora. Aí sim. Hoje ele vai ali pegar um boi. A medalha aqui é ouro. Já viu falar de ouro aqui? É um show. Fica com nós, galera, nesse vídeo. Tem muitos capítulos dele aí ainda, com fé em Deus. Esperando o Igor chegar aqui pra embarcar os animais, pra gente ir pegar essa pega aí, pra ver se a gente filma alguma coisa por lá. Chama, chama com nós. Aí o homem já tá vestindo os couro, ó. O homem... O homem já... O homem vai pra vida que ele gosta agora. É. Nunca mais tinha feito um videozinho de pega de boi. A vida que mais eu amo, viu, Wesley? É. Pra mim, meu dia é feliz hoje. Mais do que os outros. Todo dia... O meu é feliz, sabe? Eu sei. Mas isso é mais. Mas tu vai entrar na madeira, Zé? Hã? Tu vai entrar na madeira? Vou entrar na madeira, não. Eu vou pegar o boi. Tô. Vou pegar o boi. Tá bom. Vou entrar em madeira. Pensa madeira que cabe um homem. Essa pergunta é mais besta. Eu dou a chamadeira, vai caber um homem dentro? Cabe não. Pode resolver. Pra prender a conta. Pois é, galera. A gente já começando a vestir os couros. O couro de Igor tá ali. Daqui a pouco ele chega também. Pra vestir. Não sei se ele vai vestir aqui ou vai vestir lá. Aí ele que sabe. Pra entrar com a rala de boi. Pra ver pra pouca rua. Pra ver a... A coisa... O medalha velho tá aí, viu? Tá. O medalha e o shampoo diz que é repórter, né? O outro. Repórter. Menino também é teletermano? Não. É meu compadre. E é? É. Eu tenho um compadre desse. Ah, é verdade. Eu tenho tanta compadição. Esse dia tem dois dias os caras enrabando esse boi, é, Zé? Não, um dia. Ontem. Ontem? Correu o dia todo. Ah, vai correr o meu ciboi. Ontem, um dia todo. Fica com nós. Fica com nós, galera. Nesse vídeo. Eu tenho que guardar. O Igor acabou de chegar aqui agora com um chapéuzão diferente. É chapéu diferente, viu, Cantor? É velho da Copa. É doido. É uma galára. Lá, cima, Antônio, por causa do tempo, por nós. É. É. Duas vezes. Eu chamei o seu pai de casa, mas não vai. Dois. É um gato que só tem homem, hein? É um gato que só tem homem, ó. Já um da mula tava lá ontem. Um. Perguntando pro pai. É um descarado, né? De guerra. Cachorro da... Tem que ir. Ir assim de barco. É. Chama. Esse lugar que tem homem. Pois é, galera. Mais um dia de pega de gado. Tamo saindo aqui agora da casa do Zoinho. Bora. Pra gente ir lá, sentido ali, depois do Quixabeira. Bora. Pegar o gado. O Vaqueiro já tá começando a se encorar aqui. Não tem coragem, não. Fica com nós nesse vídeo. Dá like, se inscreve, compartilha. Viu? É. Que é sucesso. Chama, Vaqueiro. Olha aqui que ficou, Zoinho. Não vai usar, não. Não vai levar, não. Vem com nós. Chato. É, champú. Aí você trocou esse aí em solteiro? Solteiro. Aí seu nome é repórter. É repórter. Tá certo. Pra pegar gado forte. É? É. Como é? Repórter é pra pegar gado forte. Ah. Tá bom. Pois é, galera. Embarcando aqui os animais aqui pra gente ir pra lá pra pega. Filmar mais uma pega pra vocês aí. Com o Igor, Zoinho, champú. A galera aí, viu? Pegar o boi lá do homem que tá de arribada. Chama com nós. Oi, minha galera. Passando aqui agora na nossa cidade, Capim Grosso. A entrada aqui da nossa cidade, ó. Na cidade aí, Capim Grosso. Terra boa. Cidade essa que criasse dois cantores. É. E é o berço dos cantores de vaquejada. E aqui é o berço, viu? Tá indo água. E aqui tá dando um torozinho. Passando aqui na cidade. Agora dirigindo-se a pega de boa. Chama, chama. E aí, pô? Tá manhando aí? Agora não, porque nós tá coberto, mas já não tava, né? E aí, nós mudou o nome do teu cavalo, viu? Fui? Fui. E eu batiz aqui? Como é, Igor? Rato de taboca. Aí não, né? Ó que moleque idiota. Rato de taboca. Pois é, galera. Tô esperando aqui a galera chegar, churrando, hein? Hoje é pega, a pega de gado é chovendo. Chama, chama. Aí, galera. Tá pensando que aqui é molezinha, né? Queria abrir a cerca aqui, ó. Vai entrar pra poder desembarcar os animais. Negócio aqui é pegado. Fica com nós que daqui a pouquinho a gente pega de gado. Ê, shampoo, velho. Vou te contar uma coisa. Tem que ver se arruma um dinheiro aí pra comprar uns couro pra tu, pô. Não dá pra tu vir de calça jeans e blusão, não, pô. Tu comprou um cavalinho até bom agora, pô. Por nome de rato de taboca. Aí, ó, aqui, galera. Vai selar a tropa aqui agora. Nós subimos ali pro local da pega, hein? Chama, chama. Equipando aqui os animais, galera. Aí, vê se pega por aqui, por aí, pega pra não me pechar com pau aí, com a vara aí, ó. Daí, ó. Vendo? Pega o cavalo com o facão. É que põe os pedreiros. Põe os animais aqui agora. E o que tá botando esse cavalo aqui agora no campo? Cavalo vai pra tudo, hein, Igor? É, não. Porque o dono é um homem. Eu confio e confio nele. Sei, dito. Não, eu já botei aqui, mas olha. Ele fala do moqueirão. A viada do meu aracídeo, coração da Bahia, bacia da água, doce. Caiu, esse nome aí caiu muito melhor do que repórter, viu? Rato de taboca. O cabelo eu vou tirar a cama. O cabelo eu vou tirar o cabelo aí. Tá. Não, não. Não pode fazer... Crave. Não, não. O cabelo eu vou tirar o cabelo do cão. O cabelo eu vou tirar o cabelo do cão. Aí deu certo agora, hein, Chipo? Chico. Deu ralo, fui de renaio lá. Só vira hora que o menino saiu. O moleque me roubou sozinho. Tá, viu? Pô, moleque. Não, não, não. Você diz como é que pede, vai, tá bom? Não, não, velho. O velho caiu. 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 Olha lá. Tu vai rir pra homem que desculpa. Olha lá. Agora. Essa corda. O padre, toma esse aqui, me desce aí. Toma. Os caras dele não tem lugar para arrumar corda. Então, esse aqui tem uma corda. Então, vai dar uma corda que eu vim aqui. O outro lado está levando no carro. Nossa, que não tem aí. O velho caiu. O velho caiu. Eu conheci o ano azul, na fazenda do Ipanema, filho de raça turina, de ser bravo, trouxe a sina, calda grossa e ponta fina, e os cascos da cor de gema. O velho caiu. O velho caiu. O Itanema, chamou raqueiros do sul, do Caribe e do sertão, veio o raqueiro campeão, mas nenhum passou a mão, na cauda de lâmina azul. Bota as duas que eu quero abraçar para recorrer para a frente. Estou achando que o boi não aguenta repuxa desse cavalão, não, viu? Vou ver aí. Vai, esses caras, dá. Ele correu o dia todo. Foi, né, Zói? É bom que ele está meio jubiado, olha. É porque não tinha vaqueiro nas costelas dele. Esse esporte não vai dar em meu pé, não. Deixa eu ver. Acho que dá. Vai agir os coros, não? Vai botar a espora. E aí? Vamos estar agoniados. Vamos que pega logo é boi no pano mesmo. Vamos, lixo. Dequado. Bota o jaleque, rapaz. Espera aí. Você vai botar o guarda aqui? Bota o jaleque, porque você acha que aqui é bom, pô? É lógico que eu vou botar, porque eu vou botar o guarda feito. Cuidado, perna aí. Olha aí, galera. O Igor se encorando agora. Vai dar uma... Dá um tomba ali dentro da maravaias, viu? Vamos ver como é que fica. Aqui o sistema é bom. Os corinhos novos que chega a estar trincando, hein, Zói? Está rincando. É. Os corinhos que vem da Santa Rosa, né, Zói? É. Não é gosto de rosa aqui, não. Aqui é gosto de preto. Qual é, rosa? Pézinho branco, rapaz, hein? Sendo o pé de um rato. Olha, se eu morrer, tudo hoje é rato para vocês. É. É. E vamos, vaquerama, para a corrida de morão, Corre gado e puxa gado e bota o gado no chão. Vamos, vaquerama, para a corrida de morão, Corre gado e puxa gado e bota o gado no chão. Hoje eu pego o gado por dentro das capoeiras, E vestiu as perneiras e vai vestir o seu gibão. E bota boi no chão, que ele é vaqueiro afamado, Ele, para correr gado, sempre foi o campeão. Vamos, vaquerama, para a corrida de morão, Corre gado e puxa gado e bota o gado no chão. Vamos, vaquerama, para a corrida de morão, Corre gado e puxa gado e bota o gado no chão. Vamos embora, né, champú? Vaqueiro faz o retorno, Vai empurrar o saco no pio, vai sair, champú. Vai empurrar o saco no pio, vai sair, champú. Vai empurrar o saco no pio, vai sair, champú. Para. Epa, opa. Ela vai sair, ela vai sair. Opa, aí não. Aí é piada, já não pode mexer mais. É para não sair da porta aí. Aí o dono Zanga aí não está errado. Agora já está errado. Bora. Aí dá um dilema. Tira esse caminhão para lá. Dá o quê? Um dilema aqui é o pior problema. Para, rapaz. Tu larga de vista. Pronto. Ele vai em cima. Vai em cima aqui? Não, pode esforçar. Tira a porta dele. Tira a porta dele, olha. Ele é o meu cavalo, pode esforçar ele. Ajuda o moleque aí. Pode sair, vai dar uma porta. Ah, ajuda. Oi. Oi. Pronto, agora. Agora vamos chegando para o pé do Eito. Deixa eu botar esse caminhão ali para fora. Chama, chama. Fica com nós. Vamos aqui, galera. Entramos no mato já, viu? Vamos. Vamos rezar para que consiga pegar alguma coisa. Galera, deixa eu falar para vocês que tem muita gente aí que fica falando. Ah, por que não põe uma câmera na cabeça do vaqueiro? Não sei o quê. Gente, isso aqui não é assim não, viu? Aqui se botar uma câmera na frente aqui do vaqueiro, a primeira coisa que vai, o primeiro pau que vem que bater, quebra tudo, já joga tudo no chão. Não tem como. Então, não tem jeito de filmar pega de gada. Não sei que seja uma pega de gada de pé do morão que o boi já sai e o cavalo já sai atrás. Essas pegas aqui que não é montada. Aqui é pega de verdade. O homem ligou para pegar o boi que o boi estava de arribada. Entendeu? Então, é desse jeito que a gente filma mesmo. Não tem jeito. Vamos ver se a gente consegue pegar algum lance hoje, alguma coisa. Acompanha a nós, acompanha a nós. Chama, chama. Porque é por aí. Show! Chama. Olá, galera do nosso canal. Venho aqui para dizer a vocês e a todas as pessoas que estão assistindo que a gente vai entrar aqui agora. A gente pede primeiramente a proteção divina. Que só Deus e a gente e essa tropa dizia a nós. do gai e do espinheiro, né Zói? É. Em nome de Nossa Senhora Aparecida, vamos entrar aqui agora. Vamos dar um combate no boi aqui forte. Só tem eu e Zói e meu pai que sempre anda junto, ele tem confiança. E vocês todos aí recebam o abraço da gente e ora por nós aí. Vamos lá pegar ele, com fé em Deus. É isso aí, galera. Fala aí, Zói, porque os meninos estão no pano. Os meninos só vão dar a cobertura só. Eles mesmos é quem vão... Chama. Chama, chama.